Oração do dia ao Espírito Santo Querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor esteja convosco neste dia abençoado. É com imensa alegria que nos unimos mais uma vez para elevar nossos corações em oração ao Espírito Santo, fonte de consolo e guia em nossas vidas. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que estaremos rezando por cada uma de suas necessidades e confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Você pode também fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu desejo. Neste momento especial, querido irmão, saiba que você é amado e valorizado por Deus. Ele conhece cada uma de suas dificuldades, tristezas e anseios. Não importa o peso que carregue em seu coração, saiba que o Espírito Santo está aqui para te envolver com seu amor restaurador e fortalecedor. Quando nos voltamos ao Espírito Santo, encontramos um refúgio seguro para as nossas almas cansadas. Ele é o Consolador Divino, aquele que nos ampara nos momentos de angústia e nos conduz à paz. Permita-se entregar suas preocupações e aflições aos cuidados desse Espírito de amor, pois Ele é capaz de transformar qualquer situação e trazer renovação e esperança. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, clamamos Tua presença gloriosa em nossas vidas. Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua graça e o Teu poder. Envolva-nos com a Tua luz e a Tua sabedoria, para que possamos caminhar em Tua vontade e viver conforme os propósitos que tens para nós. Senhor, sabemos que muitas vezes nos sentimos fracos e desanimados diante dos desafios que encontramos, mas hoje, neste momento de oração, pedimos que nos fortaleça com Teu Espírito. Espírito Santo, renova nossas forças, ó Senhor, e nos prepare para enfrentar as adversidades com fé e coragem. Espírito Santo, sabemos que Tu és o nosso confortador, aquele que nos ampara em meio às tribulações. Pedimos que Tu consoles os corações aflitos, que tragas paz aos que estão ansiosos e restaures a esperança daqueles que perderam a fé. Que Tua presença seja sentida de forma poderosa em cada vida que clama por Ti neste momento. Senhor, sabemos que Tu és o Deus que tudo pode. Nada está além do Teu alcance e nada é impossível para Ti. Por isso, hoje colocamos diante de Ti nossos pedidos e necessidades. Faça agora o Seu pedido. Espírito Santo, interceda por nós diante do Pai, levando nossas preces e súplicas até o trono da graça. Que Tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita no céu. Capacita-nos a viver em Tua presença diariamente, buscando a santidade e a obediência à Tua Palavra. Amém. Querido irmão, querida irmã, agradeço a Deus por este momento de comunhão e oração. Saiba que o Espírito Santo está agindo em sua vida, mesmo quando você não consegue perceber. Ele é o fogo que te purifica, a voz suave que te direciona e o amor incondicional que te envolve. Saia deste momento de oração com fé renovada e coragem para enfrentar os desafios que surgirem em seu caminho. Confie no poder do Espírito Santo para te guiar e te proteger em todas as áreas de sua vida. Amado irmão, saiba que o Senhor ouve a Tua oração e age em seu favor. Confie na Sua fidelidade e na Sua providência, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E se você deseja continuar recebendo orações poderosas como esta, se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oração. A sua inscrição é muito importante. Nos faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da Palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração. Traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida.